Tem várias coisas que a gente precisa se adaptar ao mercado. Na verdade, que a gente precisa trazer. Quando a gente fala lá da inovação, etc., a gente precisa se adaptar ao mercado também. Então, existem necessidades que só nós temos, que só o Brasil tem. Então, vou dar um exemplo simples aqui, tá? Falando de inovação, enfim, e tudo isso, e essa adaptação do produto. Veja, para o Brasil, acho que é o único país que trabalha com nota fiscal, né? Então, essa era uma dor, era uma necessidade do cliente. A gente faz essas adaptações. A gente escuta o cliente, se apaixona pelo problema dele e traz as novas soluções, né? Então, quando a gente entrou com o produto no Brasil, era importante entender qual era essa necessidade, a gente identificou. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com notas fiscais, né? A gente tem a missão de nota fiscal através do produto, notas fiscais de serviço, para mais de mil cidades. Então, existem adaptações, sim, quando a gente faz essa... quando a gente traz o produto aqui para o Brasil. Certamente, outros países têm outros tipos de adaptação, outras necessidades, e precisam fazer outras adaptações também, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá.